Meu nome é Barry Allen, e eu sou o homem mais rápido do From Fire. Para o mundo externo eu sou apenas mais um Platina normal, mas secretamente, com a ajuda dos meus amigos do Platina Star, eu luto contra os Rackers fedidos que aparecem nas ranqueadas. Bem, nesse exato momento Free Fire City se encontra em grande perigo. Sim, meus telespectadores, ele escapou, o Platina Reverso. Rapaziada, olha só a velocidade dele, ele foi que nem velocista mesmo, tropa a mãozinha dele. Bem, para você que não sabe, o Platina Reverso foi o primeiro Platina do mundo. Porém, como ele não conseguia sair do Platina, ele se rebelou e começou a usar os Rackers do Brabo. Você conhece o Platina Reverso? Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Ele tem a seguinte filosofia de jogo, se eu não sair do Platina, nenhum Platina vai sair também. Doido, ele é tão rápido que atravessa até as paredes, tropa. Olha isso, olha isso, louco. Olha, 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 olha. Olha isso, rapaziada, ele atravessa tudo, velho. Ele meio que vibra igual o negócio do Flash mesmo, rapaz. Bem, é por isso que agora, eu, Barry Allen, estou rindo resolver essa parada. Maluco, se você acredita que eu posso vencer, por favor, deixa o like no vídeo, rapaz. Na moral mesmo, deixa o like aí para me dar forças. Meu parceiro, comenta aí, hashtag, Barry Mingos. Só bora, que eu vou amassar esse hack. Uhul! Versão Brasileira, Ebert Mingos. Vem, que viagem é essa, véi? Tudo errado. Mano, se liga doido, eu amentei a velocidade aqui também. Agora eu quero só ver, rapaziada. Velocidade 200, vapo. Vambora, rádio. A chinela vai cantar mesmo, né? Agora você vai ver mesmo o que é realmente... Mano, é porque tipo assim... Eu sou bom, cara. Relaxa, confia. Eu sou... Ah, é? Ah, é? Bom, confia, demorou, rapaziada. Mano, vamos começar, Lu. Vamos começar. Uhul, agora a gente vai amassar esse hack, demorou? Não vai trocar, não. Não vai trocar, não. Vai, vai, vai. Eu vou comprar 12 velhas. O que mais? Não, só 12 velhas. De boa. Uhul, rapaziada. Siga nessa velocidade, tropa. Agora você vai começar. Agora você vai começar. Vamos para cima dele, vamos para cima dele. Ó, fica em esporte, tá? Porque nós está veloz, só que ele está mais veloz ainda. Demorou? Isso. Pronto. Já comprei aqui. Menino, que velocidade é essa, Ju? Oh, ele está ali do lado, ele está aí do lado. Oh, meu Deus. Olha a velocidade dele. Calma, calma. Estou rechando neles. Estou tirando, estou tirando. Vamos matar ele. Está comigo? Está comigo? Ele é muito rápido. É, ele é muito rápido. Toma cuidado, toma cuidado. Eu estou sem gelo. Tem que ter gelo aí, não? Não, não. Toma cuidado. Se ele grudar... Oh, dei capa nele, dei capa nele. Calma, ele está comigo? Está comigo? Está comigo? Ele está muito rápido, doido. Uhul, matei. Uhul. Uhul. Bota, Raiga. Agora você vai ver o que é o frete do Free Fire, rapaz. Tem que respeitar os platina, maluco. Uhul. Eu nem vi esse cara. É claro, você não viu, rapaz. Aqui é velocidade total extrema. Achou que eu estava brincando? Vamos ver que ele vai comprar aqui? Eu nem vi o maluco ali. Eu estou vendo só o gosto dele no mundo. Oh, doido. Ele comprou duas AW. Ih, rapaz. Ele pegou seis? Já marcamos, camamos, camamos. Estou indo, estou indo. Estou indo. Meu Deus, alguém deu para um colete de quarto aqui. Cuidado, rapaz. Vai colocar no gelo, senão a gente está lascado. Morre. Os cara estão se separando do outro aí. Olha a velocidade nele, doido. Bora todo mundo nele. Bora todo mundo nele. Vamos, vamos, vamos. Nossa, pô. Vai grudar nele, louco. É, ele é muito rápido, rapaz. Olha isso, louco. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Meu Deus, ele vai deitar um por um, louco. Calma, estou vendo ele. Estou vendo ele. Estou vendo ele. Estou vendo ele. Boa, 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 boa. Vou para cima dele, vou para cima dele. Vamos, hack. Vem teu fio, vem teu fio. Aí é ossada. Cuidado, rapaz. É muito rápido, louco. É muito difícil acertar tiro nele. Calma, vou pegar ele. Ai, ai. Oxi. Ele tem preso nas minhas costas. Meu Deus, vai me matar eu. Vai me matar eu. Aí, rapaz. Ele é muito rápido. Meu Deus. Não. É só eu ser louco. Só eu, meu irmão, rapaziada. Calma, 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 rapaziada. Ele é muito rápido, louco. Deixa eu ver aqui na live dele. Será que dá tempo? Deixa eu ver. Ah, puxa. Ele me deu troca no gelo. Como é que é, rapaz? Ele atravessou tudo, Domingo. Como assim, MD? Tô vendo aqui na live dele. Olha isso, rapaziada. Olha a velocidade dele, louco. Tropa até o tiro. Ele é rápido, Domingo. Eu tô passada, chocada. Deu ruim. Matou, meu irmão? Ele atravessou no CR7, Domingo. Doido. Olha isso, rapaziada. Ele é muito rápido, maluco. Tá, tá. É o seguinte, é o seguinte, rapaziada. Pra se combater hack da velocidade, você tá ligado que não precisa, né? É hora do show. Tem uma bela bala de lança no rabo. E voar. Vamo comprar. Vamo comprar pra voar. Caiu, já foi. Rodou. Vamo ficar em cima das casas, entendeu? Em cima das casas ele não pega nós, pô. Pegou a visão? Vai em cima das casas, em cima das casas. Não é preciso que ele voa rápido também. Ó, ó. Ele já tá aqui, já tá aqui. Já tô vendo ele, já tô vendo ele. Nossa, o problema é que um piscar... Ah, deitou. Nossa. Calma, vou tacar a lança. Um piscar de olho ele já tá em outro lugar, louco. O que é isso? A bala dele atravessa. A bala dele atravessa. É, doido. Ele é muito rápido, tropa. Olha isso, louco. Tomei tiro de trás assim. Ó. A bala não gruda, rapaziada. Se liga, louco. Cuidado, gato. Pua. Nossa, cara. Doido, que velocidade é essa, rapaziada? Tá doido? Não vai dar, não. Que não vai dar, rapaz? Não vai dar. Ave Maria, o pai amassa. Esquece. Ah, doido. Eu vou mostrar pra esse hacker a velocidade, rapaziada. Vamos, rapaziada. Vamos, rapaziada. Doido, vamos comprar mini torreta? Não sei pra quê. Cobri, cobri. Todo mundo voa, rapaziada. Todo mundo voa. Se a gente não voar, a gente tá lascado, louco. É verdade. Ué. Aí, ó, aí, ó. Deixa pra ir. Quer ver? Tá lá no céu. Tá lá no céu. Agora raja ele de cima. Raja ele de cima e pra baixo. Apelou. Ah, começaram a apelar, velho. Ó o passarinho. Foi o... Calma. Vou botar a minha torreta aqui pra ver se eu cabo com ele. Calma aí. Brota, Rapazi. Brota. Ele é muito rápido, louco. Ah, meu Deus. Só falta eu. Calma, calma, calma. Oh. Ah, não, 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 não. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Ah. Ah. O gol foi tudo. Pô, cara. Vai, é só tu, maluco. Só tu, maluco. Como é que confia em você? Isso, 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 isso. Ah, eu fico olhando pra minha torreta. Pode ver que ela só vai dar. Ponte as contas que ele tá, ó. Vai, vai. Olha lá. Ah, não, 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 não. É doente. Hum, vai ficar lá em cima te esperando. Eu sei, aí embaixo. Na verdade, aí dentro. Certeza. Calma, deixa eu ver na live o que ele tá fazendo. Calma aí. Eita, te esperando eu sei, louco. Boa. Cuidado. Vai, tá. Chupa, 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 chupa. Vai, vai. Nossa. Vai, vai, vai. Você pega ele, você pega ele. Vai, taca, 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 taca. Boa, boa. É isso. Boa. Deixa eu ver quem é na live dele. Ele moscou, rapaziada. Ele ficou indo pra cima. Ele tava atirando pra cima, né? Pra tentar trocar. Pegou lá em cima. Ele tava achando que nós tava bem em cima. Pegou lá em cima. É claro, rapaz. Vai, ó. Nós já aprendemos o que que tem que fazer, né, rapaziada? Ficar em cima, onde ele não consegue ver nós. E depois só chumbar a lança, beleza? A gente vai ter que ganhar desse hacker na baixo do lança. Chora a lança na bunda dele. Agora o bicho vai pegar. Porque se ele não consegue pegar, nós. E a gente diminui na torre, porque a gente tá em cima. Mas vocês já imaginam se ele ativa a velocidade, doido? Mas morre. Vai, vai, ó. Fique aqui em cima. Acerteu lossa, acerteu lossa. Boa, boa. Chumbar a lança, chumbar a lança, chumbar a lança agora. Oi, tá aqui na escada. Ah, viado. Ah, sub... Voa na sem alçada também, né? Achou que eu tava brincando? Rapaz, é claro que não vai voar agora. Se prepare, viu, Haki. Vou te mostrar a velocidade, irmão. Vou entrar na casa, rapidão. Rapidão. Na casa, na casa, na casa. Todo mundo entra na casa e se tranca, tá? Vai, vai. Ativa o Alok. O mais rápido possível. Tem que ser mais rápido que ele agora. Vai, 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 vai. Dois, três e... Corre, 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 corre. Vai, vai. Entra, 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 entra. Vai, rapaziada. Vai, rapaziada. Entra, 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 entra. Se ataca aqui. Oxe, quem ficou de fora da casa, doido? Tem que subir na casa, gente. Nossa, que eu voo nesse esfriado, pô. Boa, boa, boa. Ó, fica esperto. Se ele subir aqui... Se ele subir aqui... Aí, oxe, onde ele tá? Aí, já tá aqui, tá aqui, tá fora. Calma, calma. Se ele subir, aí taca a lança. Sobe, Haki. Brota aqui pra você ver. Quero ver se eu tenho a coragem de botar a cara aqui. Tem que taca a lança aqui na porta da escada. Vem, vem. Bota a cara, Haki. Bota a cara. A Minitorreta tá tirando. Pia, brota. Pra tu ver como é que a situação vai ficar pra cima de tu. Boa, 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 boa. Deixa eu botar a Minitorreta aqui também. Precaução. Brota aqui. Oxe. A Minitorreta matou ele? Oxe, ele botou até umas bombinhas aqui pra me matar. Viadaí é ossada, né? É claro. Aí quebra, né, meu parceiro. Que esporte pra tu ver, não, viu, maluco? Tu achou que ela ia perder assim, rapaz? A chinela vai cantar mesmo, né? Já tá aqui, já tá aqui, já tá aqui. Tete-a-tete, tete-a-tete. Ih, ele tocou. Calma, calma. Vamos no Tete-a-tete. Vem, Haki. Quero ver se aguenta mesmo no Tete-a-tete. Vem cá. Vou te mostrar aqui a velocidade. Vai, vai. Tete-a-tete. Vou pra cima dele, tô pra cima dele. Tô relando, tô relando. Vem, Haki. No Tete-a-tete. Vem, vem. Tete-a-tete então. Tão vem 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 então. Tão vindo. Tão com hago quando derrotou. Tão cair. Tão me matou. Tão cairdo. I денixicudo. BIANSE Tintendo House. O é que foi? Bebop. Deve ta vindo me matar. Vai, Satama. Vai, Satama. Tonecou 196ộngs 2. Quantosλιchts aí interessantes tem isso, explicar? Vem. Vem, vem com o cria. Vem com o cria Tem que ser errado Vem, vem, vem Ah, porque tem cuidado lá de fora Vou voar Aí, ele tá aqui Aí, aí, meu Deus Voa, 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 voa Lasca, 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 lasca Todo mundo sai voando, todo mundo sai voando Esconde, esconde, esconde Confio, Domingos Confio, Domingos Tá louco? Confio em mim? A minha, ele tá um tiro Calma Boa Que isso, louco? Boa, véi Deixa eu ver aqui na live dele Vamos ganhar, pô Mas consegue Eles tão deixando a gente sonhar Doido, eu vou mais sentar esse hack agora Ô, rapaziada, pode ficar aí tranquilo aí Todo mundo pode ficar parado aí Pode ficar parado, pode ficar parado Fique de reserva Ninguém atira dele, tá? Deixa só ele ser tete a tete Agora a gente vai ver qual que é o velocista mais rápido Mas foi a história, homem Música de flash Agora sim, rapaziada O flash versus o flash reverso Calma aí, meu molhador tá bugando Pode ficar de boa aí, tá, rapaziada? Só se esconde dele aí Tô tranquilo, tô tranquilo Música pra ele, o verdadeiro tete a tete Vem, vem comigo, vem Vem, vem Vem Pra você ver O que é o velocista? Vem, cara Deixa o cara querem pegar a aposta aqui Você vai pegar a aposta Aí, rapaziada Pensa nessa velocidade, ó Se não acompanha, eu vou lhe dar com o meu movimento Vem, hack Vem, hack Vem, vem comigo Vem comigo Toma Toma Boa Vou te dar um double meme na cabeça Vem, cá Vem, cá Ah Tomou Não dá nem pra ver, doido Boa Achei que você ia matar ele no lança Ele tá armeado Ele é muito rápido, doido Vai, vamos continuar nessa estratégia agora, doido Vamos juntos Vai, agora nós vamos ganhar Vamos nessa É, o negócio aqui tá cirrado, viu 5x5, pra quem disse que ia ser 7x1, né Rapaziada, o negócio tá cirrado, mano Tá cirrado É verdade Aqui pela esquerda Ó, ó, ó Ó, a gente tá rushando agora, não, é? Tá rushando, tá rushando Nós tem que dar um jeito de acabar com esse hack Você tem um lança? Boa, boa, boa Tá 5x5, rapaziada Nunca ficou tão cirrado assim Um x1 com hack, louco Ai Acertei um lança nele Boa, boa, boa Boa É isso Cadê, hack? Fora, 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 fora Seu companheira Mas eu tava no ar Seu companheira Se a gente levar, a gente ganha Tá com pau, nois Comprou duas AW, louco Duas AW Vocês sabem que é duas AW, né É T? Ah, meu irmão matou Já bugou Buguei, buguei E já tá aqui, louco Então brota aqui, não, que você vê Ah, meu irmão, a dor fica bugando Então brota aqui, então, que você vê, então Vem no tete-a-tete Hum, faz que eu me mato Vem no tete-a-tete, então Tô vendo tete-a-tete Ah, não tem nada Ah, ele tá focado, não sei, domingo Não dá nem pra ver, rapaziada Acabou, quer pegar o primeiro, logo o flash 390, tá um tiro Ó, rapaz, vem caminhado, então Tá um tiro, vai Ele tá bem no cantinho, tá bem no cantinho Ó, você dá, rapaziada Não dá nem pra ver, louco Ó, ó, ó Boa, boa Minha corrente tá pegando ele Ele não tem lugar pra... Ah, escondeu Ele tá bem no cantinho ali Onde tem aquelas bombas, tá ligado? Boa Quem tá com esse lance aí? Ah, o gato preto ali Boa Ganhamos, rapaziada Me quebrei, meu parceiro Mas foi boa, foi boa Joguei muito Foi boa, rapaziada Tá doido É, rapaziada Mano, dessa vez, irmão A gente quase perdeu Tá doido, rapaziada Maluco, mano Esse foi o vídeo, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Esse foi os velocistas aí do Frontfire Demorou, rapaziada Mano, o canal do Hack é falido BR, rapaziada Mano, bora dar moral lá, rapaziada Ele é bem gente boa Comenta assim Vim pelo domingo, vim pelo domingo Tropa, esse foi o vídeo, maluco Se você gostou Deixe seu like Se inscreve Maluco, se usa Hack Fica esperto Que o Fresh vai te pegar, vim Tamo junto, tropinha Tchau Kids Adoro os finales felizes